Vem, Eloísa, desce do carro agora! Calma que eu posso explicar! Calma, garota! Calma que não é nada disso que você tá pensando! Vou guardar o carro aqui, eu vim te ajudar, tá? Ai, tá, tá, tá! Calma! Não é o que você tá pensando! Eu só tô pensando, Bruna, outra vez você com a minha irmã, escondido, sem eu saber! Eloísa, vamos ir mais! Mas não é nada de errado! Olha aqui, eu tô... Olha a minha asa de borboleta que ela tá carregando! Eu vou... Que TV, sua asa de borboleta? Olha a minha roupa, eu vou pra uma curso cosplay, eu fui pedir ajuda dela! É, a bolsa dela tá no meu carro! Calma, eu não tô tentando sequestrar! Essa irmã tá sendo terrível com você, Bruna! Você me faz você a cara nervoso! Eu não tô tentando sequestrar! Calma, eu não tô tentando sequestrar a sua irmã! Eu sou do bem, eu sou advogada, até te falei, eu não sou louca! Calma, eu vou pegar a mochila dela pra você! Caiu! Opa! Essa é sua! Caiu um bonezinho! Olha lá, tá vendo? Olha, essa é a sua tarefa! E a mochila dela! Por que a senhora não me ligou e deixaram você buscar ela assim? Ah, porque as pessoas me conhecem da internet! Porque eu faço vlog, lembra que eu te falei? Eu faço vlog! Calma, calma, calma que eu tenho que falar com você! Eu vou abrir o meu óculos pra você! Calma! Eu que sou advogada, como que tu vai me processar? Espera! E a advogada, né? Eu não sou o real perigo da Heloísa! Mas tem alguém perseguindo ela! Ela é sua irmã, ela tem que saber! Como assim? Calma que eu vou te explicar! Vai pra casa, Helô! Vai direto pra casa! Você não pode deixar ela sozinha! Nem ir pra escola sozinha! Ela falou que há dois dias ela chega na escola E ela viu um cara todo de preto Com uma faca, rondiando a escola E você sabe que as escolas estão sofrendo ataques, né? E ela ficou morrendo de medo Ela falou que o cara olhou pra ela Fez sinal e tudo mais Ela tá muito assustada! A amiguinha dela me contou que ela nem comeu nos intervalos Que ela tá dando toda a comida pra amiga Porque ela anda nervosa Ela tá com medo de ficar em casa sozinha Por isso que ela mandou mensagem pra mim Eu fui buscar ela Por que ela não me conta essas coisas? Eu não entendo, eu cuido tão bem dela Faço tudo por ela Será que ela tem medo de levantar pro pai dela? Ai, eu não sei Eu não sei como que é o ritmo da casa de vocês Mas isso é muito sério Eu tava trazendo ela ali em casa E aí eu vou pra delegacia Abrir uma denuncia, né? Eu vou junto, né? É, vamos A casa deve ser Meu Deus! Que horroroso, né? Calma! Pois é! Pois é! Tá muito perigoso deixar as crianças sozinhas Mas eu não tô entendendo Explica melhor como assim, perseguidor? Vamos lá que eu vou te contar Ai, Bruna Obrigada por ter me alertado sobre isso, né? Porque pode ser que não passe de uma brincadeira De mau gosto Pode ser, mas não vamos arriscar, né? É, pois é Nada melhor do que fazer um boletim de ocorrência Pelo menos deixar avisado Tudo que ela falou e tudo mais Porque Nem sempre a polícia consegue ajudar Mas a gente tem que tentar, né? Buscar proteção do governo Dá pra ver que você entende Você é advogada mesmo? Ah, eu sou, por quê? Hum... Do jeito que você se veste, assim Não parece, mas... Astia, garota Quanto preconceito eu sou Eu vou te mostrar, ó Minha UAB, ó Ela é uma advogada borboleta, tá? É, eu sou uma advogada multifunções Inclusive, eu sou advogada até do João Eu sempre resolvo todos os B.O.s do JC Pergunta pra ele Pergunta pra ele É, mais ou menos, né? É, é a melhor, assim, que eu posso encontrar Ela é daquele caso, da Porsche Ninguém tem que saber que eu perdi Hã? Nada Nada, nada, nada É que ela queria comprar uma Porsche Uma coisa assim, né? É, era rosa Rosa da Penélope charnosa pra mim João, foi ela que eu pareço a Penélope, sabe? É bem a sua cara mesmo, né, Bruno? Bem maluquinho Mas, então, tá Já que você é advogada Não sei se é a melhor pessoa pra me ajudar Mas eu acho que você vai servir 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 pra quê? Eu quero pegar a guarda da Heloísa A guarda? A guarda do seu pai? Ele não é meu pai Eu acho que eu já até comentei algumas vezes com você Ele é pai da Heloísa Ela só é minha irmã por parte de mãe E ele é um babaca Ele é alcoólatra Ele chega bêbado Ele bateu muito em mim Eu cresci apanhando dele Ele bate na Heloísa Ele cria a Heloísa De uma maneira totalmente irresponsável Ele não liga pra ela E eu, nossa, eu já briguei muito com ele Eu já entrei na frente pra defender A Heloísa pra não apanhar dele Ele bate na minha mãe E ele é um babaca Ele e minha mãe brigaram de novo Ele fugiu de casa E eu quero aproveitar esse tempo que ele não tá aí Pra eu poder pegar a guarda da Heloísa Porque eu quero tirá-la de lá É um caso sério, né? É complicado uma situação E até pro advogado é difícil entrar numa situação dessas Quando a pessoa é agressiva e sem limites Porque ele pode vir a ficar violento E ameaçar terceiros Como você que tá tentando pegar a guarda Ou eu Mas eu gosto muito da Helo E se você falou que ele não tá aí Ele fugiu Ele costuma fazer isso? Ele sempre foge Toda vez que é uma briga com a minha mãe Ele enche a cara e foge E some E eu já cansei de apanhar dele Eu já bato de frente com ele Porque eu cresci assim Sim! Eu saí de lá assim que eu pude E hoje eu tenho condições De criar a minha irmã De dar tudo o que ela precisa Do bom e do melhor É o que eu ia perguntar Porque é um detalhe muito importante É invasivo Mas como advogada eu tenho que saber Você tem um emprego? Ou você tem renda? Porque o juiz vai perguntar isso Eu recebi uma herança De um valor muito alto Então eu consegui comprar meu carro Consegui comprar meu apartamento E eu tenho condições de manter a Heloísa Pagar uma escola boa pra ela Dar tudo do bom e do melhor pra ela E é o que eu quero fazer É, acho que isso é importante, né? Eu te alerto desde já Que assim, a justiça Ela geralmente Acolhe o pai e a mãe, né? A preferência é o pai É a mãe sempre Mas Você é irmã Então tem chance É uma chance pequena Mas tem chance Provas Eu tenho provas Da Heloísa Eu tenho provas Eu tenho fotos Eu tenho vídeos Da Heloísa toda roxa Se o pai é doido? É, não Se você tem como provar O que você tá falando Tem a gente de testemunha também, né? Porque eu vi ela roxa Você viu também, né? Você tava de segurança Eu vi Eu vi Eu vi Eu tava toda roxa Eu tava toda chateada Aí você topa depor também Você testemunha Conta tudo que você viveu, não é? Lógico Com certeza E se eu pudesse Botar ele na cadeia Seria melhor ainda Bom, mas vamos em partes, certo? Tá chovendo agora Vamos indo Vamos indo Eu topo ser a sua advogada, certo? Eu vou te ajudar A parte criminal Não é muito comigo Vamos em partes Primeiro vamos fazer o direito de família E pegar a guarda da Heloísa E depois a gente vê o que a gente faz Pra mais que você seja meio doidinha Aí eu já tenho que pensar um pouco Não, e vocês vão parar de se bater, né? Porque eu não aguento mais Tá chovendo, gente? Vambora Eu te dou uma carona? Ai, tá ótimo Vambora Estamos chegando, ó Seu prédio é ali Obrigada pela carona Tá chovendo, né? Ah, é Ninguém merece Ninguém merece ficar molhado ainda, né? É Mas, ó Pelo menos vocês se resolveram, entendeu? E não vai ter mais briga entre as duas É Acho que sim, né? O quê? Tá doido parar no meio do nada? Tá dando uma mensagem pra mim? É perigoso Depois você responde seu primo Não, calma, Bruna Eu vou dar mensagem pra ele Perguntando sobre o negócio da escola Que ele é policial, ele é delegado, né? Ele tem acesso a essas coisas E olha isso aqui O ex da Paula Olha isso aqui Que isso? O cara encapuzado, não é? É o cara que a Gabi falou? Exatamente, ó Esse daqui é literalmente lá na esquina da escola dela Meu Deus, gente Isso é muito bizarro, gente Dá isso aqui Que esquisito O cara todo de preto Olha, Gabi Isso é muito bizarro Ou seja, não é fruto da imaginação da Heloísa Não Realmente tem alguém lá Sim, tem algum perseguidor E parece muito suspeito isso daí Não é simplesmente um cara trolando, entendeu? Nem fazendo nada assim É, ainda bem que a gente abriu o B.O. Peraí Gente, peraí Olha aí Tem um cara de preto bem aqui Ué? Na esquina do teu prédio Mas pode ser qualquer Ele tá estranho Ele tá meio que esquisito Ô! Ô! Amigo! Ô! Ei! Ô, ô, você Acelera aí, Gabriel Ô, 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 você Ô! Amigo Ô, o que você tá fazendo aqui? Qual seu nome? Tá de máscara Tá de máscara? Tá de máscara? Amigo Vai atrás dele Meu Deus Será que é perigoso a gente ficar aqui? Vamos também Ô! Vem aqui Ô! Meu Deus, eles estão correndo Gabi, vai também Meu Deus, meu Deus Ele foi cair Será que é perigoso? Olha, ele tá Não, não, não O quê? Ele tem uma faca Ele tem uma faca Deixa, deixa Ele tá correndo Olha isso Olha isso Ele tinha uma faca Ele tem faca? O cara tem uma faca É melhor a gente não brincar com isso Então era verdade Então era tudo verdade Mas o que eu tô fazendo Perto do meu prédio? É, na esquina do teu prédio Isso tá muito esquisito Gente, e agora? Fala com o Fertanone Só fazer um bailar na polícia Não é o suficiente Não Precisa de algum reforço Precisa de alguma segurança Mas fica tranquila Fica tranquila Que a gente vai às nuvens